Médica e professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, Cristiana Toscano, participa do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação da OMS, para a criação de vacinas para a Covid-19. Ela é a única brasileira, além de representante inicial da América Latina, que compõe o Grupo Restrito de Especialistas Mundiais. Diante do anúncio da possibilidade de vacinas disponíveis em janeiro, ela traz um panorama do andamento dos estudos. Nós temos mais de 150 vacinas em estudos pré-clínicos, quer dizer, em avaliação em laboratório ou em modelos animais. A gente tem quase 50 vacinas sendo avaliadas em humanos e desses, 10 vacinas já estão em estudos de fase 3, que é a última etapa de estudos em humanos que avalia a eficácia e segurança em um número grande de participantes. Apesar dos resultados promissores, é preciso ter uma visão realista da imunização na prática. Do ponto de vista de quem acompanha de perto os estudos, isso só deve acontecer a partir de março. Tem todo o processo de avaliação por parte da Anvisa, de toda essa documentação, que é uma documentação muito extensa, com todos os resultados e todos os detalhes dos estudos clínicos. Falado e tem trabalhado sempre como estimativa, ainda que otimista, mas um pouco mais realista, de início de março. Por outro lado, o Estado está otimista de que a vacina saia antes desse prazo. Assim que aprovada, a compra só é feita pelo Ministério da Saúde e é pautada não pelo país de fabricação, mas pela eficácia. Algo que precisa ficar claro para evitar confusões diante de polêmicas políticas. A previsão de todas apontam para janeiro. Então, eu acho que nós estamos bem calibrados com o Ministério da Saúde. Na luta contra a Covid-19, a notícia da morte de um voluntário da vacina de Oxford por complicações de coronavírus trouxe preocupação. Todo o processo de vacinas, do desenvolvimento, de avaliação e da garantia de segurança e da eficácia, ele é muito rigoroso. As agências regulatórias e de registro das vacinas seguem determinações internacionais muito padronizadas nesse sentido. A agência brasileira, a Anvisa, também segue isso de maneira muito rigorosa. E eu acho que a gente tem que ter a garantia de que a vacina, uma ou mais vacinas para a Covid, que estão sendo avaliadas e que venham a ser aprovadas, elas só serão aprovadas com a garantia de segurança e eficácia. Então, eu acho que a gente tem que ter a garantia de segurança.